Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Se é a Shen. Shen, vamos falar hoje dos principais indicadores de avaliação de ações que o mercado usa. É, isso é muito interessante porque nem sempre você tem tempo para investigar qual é o fluxo de caixa da empresa, potencial crescimento da empresa, perspectiva da empresa. Você quer, só quer comprar barato e vender caro. E aí, o que muitos investidores fazem é montar uma tabela para comparar alguns principais indicadores de avaliação de ações disso aqui. E hoje a gente vai falar sobre isso. É, vamos começar com um dos mais utilizados, que é o LPA, é o lucro por ação. O que é isso, Shen? Eu vou pegar o lucro líquido de um período e dividir pelo número de ações emitidas da empresa. Isso vai dar para a gente uma noção de quanto seria o máximo que eu poderia, que um investidor, um acionista poderia obter de dividendos daquela empresa, caso ela distribuísse todo o lucro como dividendos. Isso, você falou muito bem, porque isso não é o dividendo. Se você quiser dividendo mesmo, você pode buscar um outro indicador que é o Payout Ratio. Olha, até me enrolei. Payout Ratio é você pegar o dividendo distribuído sobre lucro por ação. E aí, por exemplo, vamos supor que o Payout Ratio é 0,40. Isso quer dizer que a empresa decidiu pegar 40% do lucro líquido distribuído para os seus acionistas e o outro 60% resolve guardar em forma de reserva para fazer reinvestimento e aproveitar melhores oportunidades. E aí vai depender de empresa para empresa. Empresas maduras, grandes empresas que não têm tanta oportunidade de investimento, de expansão, elas vão pagar mais dividendo para os seus investidores. Já empresas novas, startups, que têm que investir bastante, têm que investir bastante, vai ter o Payout Ratio um pouco menor, até zero. É, por isso que tem que tomar sempre muito cuidado, acompanhar esse indicador para não falar assim, esse é o Payout Ratio e ele fica fixo. Não. Mas tem outra coisa também interessante, um outro indicador que as pessoas de fundo de dividendo gostam muito, chama dividend yield. É, que seria uma espécie de rentabilidade que eu teria de dividendo caso eu comprou a sessão hoje. Como que a gente chega nesse dividend yield? Vou pegar o dividendo e dividir pelo preço por ação. É, e isso vai ser muito interessante, principalmente quando você tem uma queda de taxa de juros básica, por exemplo, a taxa Selic está mais baixa. Então, muitas vezes as pessoas vão pensar assim, olha, taxa Selic é X, está 10,25%, 10,25%. Bom, quando se eu comprar essa empresa, quando é que ele me dá de remuneração de rendimento? Então, muitos fundos de dívida, de dividendo dedicado nisso, eles selecionam várias empresas que fazem uma distribuição alta de dividendo para justamente compensar esse tipo de remuneração. É, então a premissa é exatamente essa, né, gente? Se eu comprar a ação, vamos supor que o dividendo yield seja 15%. Então, se eu comprar a ação hoje e não vender ela e o dividendo nunca mudar, todo ano eu vou ganhar 15%. Exatamente. Isso é, por isso é muito interessante observar esse indicador. E tem um outro, que é o que ele vai falar para o último, né, que é todo mundo conhece. Que é o Price to Earnings, ou preço-lucro, o índice preço-lucro. O que eu vou fazer nesse indicador? Eu vou pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação. O que vai dar uma ideia, se a ação está cara ou se ela está barata, né, gente? Exatamente. Quando você pega esse muito grande, quando, o que é esse indicador grande? Indicador grande significa que você precisa esperar muitos anos para recuperar o que você investiu, né? Porque justamente essa proporção, se for muito grande, então você tem que esperar muito tempo. Ou, quando é muito baixo, você fala assim, ah, porque eu consigo recuperar rápido. Mas isso vai depender muitos. Você não pode olhar só para esse grande baixo. Você tem que prestar muita atenção à questão de sazonalidade, à questão de ciclo de negócio dessa empresa, maturidade dessa empresa e também aquela modinha, né, que está no mercado. Olha, vamos comprar ações defensivas. Então, tudo esse demanda, ele acaba afetando muito esse indicador. Ou o pessoal fala assim, bom, agora a bola de vez é comum, a gente, venda externa, dólar, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado quando olhar para esse indexador. É, que de certa forma é quando você está pagando pelo lucro da empresa, né? E esses indicadores têm que sempre analisar a empresa junto com seus pares, junto com empresas concorrentes do mesmo setor, para ter uma noção clara do posicionamento da empresa, né? Porque esses indicadores vão variar de setor para setor. Bom, acho que ficou claro aí os principais indicadores para avaliação de ações. Se você quer saber mais sobre múltiplos, olhe nosso vídeo de múltiplos para a evaluation e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.